É o dia, 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 eu vou rir, as tuas brilho Pra ver o meu vizinho, fazer minhas caçadas Vem a fregada e foi, dá uma pedalada Dormir azul, chucaria a porta pra passar Serra e serra e serra da terra cindinizada Bora, bora, bora Estão querendo, querendo ser a senhora, bora, bora, bora Corrêa Criança Vamos lá, meu jorbo Ouuuuuuuuuu! Ouuuuuu! Ouuuuuuuuoooo Ouuu! E quando o celebre do seu famoso Obrigado. 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 Obrigado.